Fala, galera do YouTube! Tudo bem? Aqui é a Bianca do Cotidiano de Leitores e hoje eu venho com a resenha de um livro que eu li recentemente, Novembro 9, de Colin Hoover, e vocês vão conferir mais um pouquinho sobre essa história logo após a vinheta do canal. O livro traz como protagonista a Phelan, que é uma garota de 18 anos que já passou por muita coisa nessa vida. Ela é filha de pais divorciados, o seu pai é um grande ator, ou ele se acha que é um grande ator, né? Só que ela vê a sua carreira de atriz desmoronar quando ela se torna sobrevivente de um incêndio na casa de seu pai e ela tem parte do seu corpo e rosto desfigurados. Mas ela culpa o seu pai pelo acidente porque ele não lembrava que ela estava em casa e por isso não foi salvá-la antes de que o fogo pudesse desfigurar parte de seu corpo. Só que durante esse almoço, que tem várias situações constrangedoras, ela acaba sendo salva por um misterioso homem chamado Ben, que é um aspirante a escritor. E eles começam a conversar, eles começam a se conhecer, e eles combinam, sim, gente, eles combinam do nada. Todos os anos desse mesmo dia, eles vão se encontrar em algum local e contar como está a vida deles, porque Ben viu a Phelan como a inspiração para a sua próxima história. E o mais curioso é que eles não trocaram nenhum meio de comunicação, seja telefone, seja e-mail, eles apenas combinaram que naquele dia, naquele horário, eles iriam se encontrar em determinado lugar todos os anos. E apesar da regra que fica meio implícita de que eles não podem se apaixonar um pelo outro, apenas realizar esses encontros, compartilhar essas experiências e sobreviver aos desafios, porque cada um deles dá uma quantidade de desafios para o outro enfrentar ao longo desse um ano. Então, por exemplo, a Phelan, ela superar essa questão das cicatrizes dela e começar a ser confiante com ela mesma, como ela era no passado, antes desse incêndio. E o livro começa nessas reviravoltas em que os personagens passam a se aproximar e eles não sabem até que ponto tudo aquilo que eles estão vivenciando e compartilhando é real ou apenas algo que faz parte do enredo do livro do Ben. Confesso que a Colleen Hoover é uma das minhas autoras favoritas, mas de todos os livros que eu li dela, esse foi o que menos me agradou. Talvez seja pelo fato que a protagonista, ela não quer algo instantâneo, que os acontecimentos sejam instantâneos, mas toda narrativa, ela traz esses acontecimentos instantâneos. Então, fica algo meio estranho, assim, pelo que a protagonista quer e pela forma como a narrativa passa os acontecimentos. Por outro lado, a história da protagonista é muito bonita e é o que move praticamente esse livro em que a protagonista, ela lida com a questão das suas cicatrizes e muitas vezes não são as pessoas que olham pra ela de forma diferente porque ela tem essas cicatrizes, mas porque ela coloca isso como ponto principal dela. Então, ela perde a confiança, ela perde a autoestima. Então, ao longo do livro, ela tenta encontrar isso. E o Ben é aquele suporte que ela estava precisando pra atingir esse objetivo. Algo muito interessante que o Ben fala e que ele traz nesse livro e que foi, acho que, a frase que me marcou ao longo dessa narrativa, dessa leitura, foi o fato de que muitas pessoas possuem cicatrizes assim como a Fallon, a diferença é que elas não estão visíveis. Os acontecimentos dos últimos capítulos me surpreenderam bastante pelo fato de que era algo que eu não estava esperando na história, principalmente esse desfecho, mas eu não esperava essas revelações que a autora fez, então elas foram um pouco, assim, bombásticas. E eu fiquei imaginando se a autora poderia ter seguido por outros caminhos, por outras revelações, mas eu acho que essa foi a forma que ela encontrou de conciliar as histórias de todos os personagens e somente uma história que fizesse sentido, principalmente a sequência de acontecimentos. Resumindo, Novembro 9 é um livro que não superou minhas expectativas. Eu esperava um pouquinho mais da autora, principalmente por ela ser uma das minhas favoritas, mas é um livro que, para quem gosta da escrita da Colleen, para quem gosta da forma como ela constrói as suas narrativas, fica a recomendação. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha e lembre-se, se você gostou do vídeo, clique em gostei e dê aquele joinha para ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, se inscreva para receber em primeira mão as próximas novidades. E se você tem alguma dúvida, sugestão, ou algum livro ou vídeo que você quer ver por aqui, deixe aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!